TV Alvorada, a gente se liga no Piauí. Piauí TV 2ª edição, oferecimento Hospital Zólico Cucar, promovendo saúde ocular com qualidade, humanidade e responsabilidade social. Olá, boa noite. Durante a chuva de ontem, saiu o raio na torre da TV Alvorada, que deixou a emissora fora do ar por mais de duas horas. A descarga elétrica destruiu equipamentos de recepção de satélites, sistema de transmissão, de informática, de produção de jornalismo e de exibição comercial. A descarga destruiu todo o sistema de produção da emissora. Ainda ontem à noite, a nossa equipe de engenharia conseguiu recuperar parte do equipamento da rede elétrica e o transmissor analógico canal C1 e retornar sua programação. O transmissor digital canal 6.1 e o sistema de exibição comercial todas estarão a funcionar hoje por volta das nove e meia da manhã. Nós pedimos a atenção de você para o espectador, porque ainda não estamos operando essa expressão. Nosso sistema de edição e edição de jornalismo ainda está sendo recuperado por toda a gente da centra de alguns componentes de fora do Estado. Estamos trabalhando para operar com a eficiência o mais breve possível. Até a recuperação de todo o sistema, nós recebiremos os telejornais diretos de Telefina com reportagens produzidas aqui em Prodano. O nosso telejornais de hoje foi editado com limitações em um computador comum e terá a exibição gravada. Vamos às notícias. A chuva de ontem em Floriano foi rápida, mas intensa a ponto de causar muitos transtornos, geladamentos, danos na rede elétrica e destruição de ruas. Até a sovê Alvorada sofreu danos com uma descarga elétrica. A chuva que caiu ontem em Floriano trouxe muitos transtornos e estragos, considerada a mais intensa do ano. Segundo o Observatório Meteorológico, foram 40 minutos de chuva forte, um acumulado de 43 milímetros. As ruas do centro da cidade ficaram completamente alagadas. Carros ficaram pelo caminho. A força da água também derrubou motos e invadiu estabelecimentos comerciais e até um congestionamento se formou. Além disso, um raio causou estragos no sistema de transmissão da TV Alvorada. Por isso, o jornal não foi ao ar na noite de ontem. O analógico foi restabelecido ontem ainda, parcialmente hoje de manhã já foi o digital. E mais alguns itens do sinal analógico foram restabelecidos, mas ainda outros serviços foram bonificados que a gente agora vai começar a identificar qual são e qual a extensão disso. A gente ainda não tem como afirmar exatamente o total, quais os itens todos que foram acertados. O sistema interno de exibição de comercial também ficou prejudicado. Computadores e aparelhos de ar-condicionado foram danificados. O relógio de consumo de energia explodiu. Ainda ontem, a equipe de engenharia da TV Alvorada conseguiu restabelecer o sinal analógico. O transmissor digital, que opera no canal 6.1, só foi consertado por volta das nove e meia da manhã desta quinta-feira pela equipe de engenharia da Rede Clube. A ideia inicial era restabelecer os serviços essenciais, deixar os dois transmissores no ar para que os telespectadores voltem a ter acesso à programação da TV Alvorada. A partir daí é que a gente vai buscar a solução para os outros problemas que a gente ainda tem para resolver. A seguir, a prisão de dois homens suspeitos de tráfico de drogas e meningite. Tomar a vacina no tempo certo é a principal forma de prevenir. Dois homens foram presos ontem à noite em uma bicha em Barão de Varejaú por suspeito de tráfico de drogas. A Polícia Militar de Barão de Varejaú estava realizando randos na proximidade da ponte que veio da cidade de Barão de Varejaú, a Floriano, e avistaram dois indivíduos em uma motocicleta adentrando a cidade, remontaram uma situação suspeita desses indivíduos, realizaram uma abordagem e encontraram com eles duas funções de substâncias como maconha. Delegado, e quem foi preso? Ele sempre atrás pela polícia? Foram presos Raimundo Monato Sobral e Pedro Daguio Andrade Sobral, e um deles, que é o Pedro, já tem passagem de verdadeira C por crime de reaceptação culposa. E agora, vocês vão responder pelo que tipo de crime? Eles foram indicados aqui no Alcidente Magrante por crime de tráfico de drogas, e foram encaminhados à unidade prisional, aqui na cidade de Barão de Varejaú, e estão agora dispostando a justiça. A meningite pode ter levado à morte de um homem de 33 anos neste final de semana em Teresina. A prevenção à doença é feita principalmente por vacina disponível na rede pública, mas somente para algumas baixas de idade. A repórter Flávia Moliseira tem as informações. Aqui em Floriano, segundo a coordenação de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, há doses suficientes para atender o público-alvo. É uma vacina de rotina, portanto, os pais devem se responsabilizar para levar as crianças até os postos de saúde. Eu vou conversar agora com a coordenadora de imunização do município, Pauliano Iri. Coordenadora, então, essa é uma vacina de rotina, qual o público-alvo? É, é uma vacina de rotina, né? O público, com as crianças, a criança de 3 meses toma a primeira dose, a segunda dose são 5 meses, com 12 meses toma reforço, e os meninos e meninas de 11 a 14 anos também tomam reforço. Então, lembra, qual a importância dessa vacina? Por que os pais devem ficar atentos para não perder nenhuma dessas doses? Assim, a gente deve evitar essas doenças que estão aparecendo diariamente, né? Evitar que as crianças adoeçam para vacinar os seus filhos, de acordo com o calendário, que as doenças estão aí, por exemplo, teve um caso que está quase confirmado, né? E assim, temos agora a campanha contra a influência, que vai iniciar dia 10, e a gente vai estar aproveitando para estar avaliando o cartão da criança, né? Para a gente ver quais são as vacinas que estão em falta, para as crianças já estarem aproveitando e se imunizando. No caso, essa vacina contra a meningite, ela está disponível em todos os postos? Sim, em todas as unidades básicas de saúde, que tem a vacina, não está em falta, e seria interessante os pais terem essa responsabilidade, né? de estarem levando seus filhos para evitar um problema que dá para ser evitado, né? Ok, muito obrigada pelas informações, senadora Flaviana Oliveira, para o Piauí TV. Em Santos, uma exposição de telas produzidas por alunos da Paz Vistoria. Estão expostas até amanhã no Campo Vistoria da Universidade Federal do Piauí, telas pintadas por alunos da Paz Vistoria. A exposição é o resultado de uma parceria entre a Paz e o curso de Pedagogia da Universidade. Cinta acrílica, barbante, papel reciclado e muita criatividade. Foi assim que os alunos da Paz conseguiram, com a ajuda dos professores, confeccionarem seus lindos reciclados. Eu gostei muito, porque eu não gostei, porque eu queria ficar muito lindo e bonito. Colorido. Uhum. Ficou legal? Sim, porque eu gostei muito. Nós fizemos tampa de panela, nós fizemos círculo todinho. Olha, foi só dizendo a dica, eu fiz só com o meu pensamento na cabeça, eu fiz. A professora está de doida? Só, só consegui, só. É o mesmo, eu fiz só com a cabeça mesmo. As telas estão postas nesta sala da Universidade Federal do Piauí. Faz parte de um trabalho realizado pelos alunos e professores do curso de Pedagogia. É o primeiro Fórum de Arte, Educação Especial e Intensão Escolar. A Paz tem sido um parceiro importante nas atividades do curso de Pedagogia. Nesse sentido, nós resolvemos, então, promover essa produção de telas produzidas pelos alunos da Paz, no sentido de valorizar a produção desses alunos e também de mostrar como é o trabalho que é realizado pela instituição. Assim, também, podemos divulgar o nosso espaço de produção de arte ao nosso laboratório interdisciplinar de ensino, arte e educação. Nós estamos na Universidade Federal do Piauí. Tem sido um espaço importante para a divulgação desse material. As 12 telas vão ficar expostas aqui até a próxima sexta-feira. E se você quiser ver mais de pertinho, a exposição é aberta ao público. Além das culturas, os meninos também se divertiram com os jogos educativos e inclusivos confeccionados especialmente para eles. Hoje, no processo de inclusão nas escolas, o grande eixo que nós temos que trabalhar é a questão da aprendizagem. Então, nós precisamos, a escola precisa se adaptar a essa nova realidade. Então, nós temos que, o mais importante, é que trabalhar com a ludicidade. Por isso é que nós temos alguns jogos bem simples, onde a criança especial, ela pode ter a possibilidade de ser incluída no processo educacional. A pintura e outras formas de se expressar artisticamente fazem parte da rotina de todos eles. Um incentivo e uma prova de que eles também podem fazer. É importante porque espera esses meninos no meio da sociedade. Esses meninos são valorizados, são incluídos. E aí, eles se sentem valorizados por estar praticando essa arte, até porque eles são capazes. Embora nós temos, a maior parte dos nossos alunos são crianças com deficiência intelectual, mas eles são crianças capazes, ou adultos capazes, de também fazer um trabalho belíssimo, como os jovens podem comprovar a gente. O que a ITV de hoje termina aqui, lembrando que até a recuperação do sistema de instituição da TV Alvorada, nós todos iremos as reportagens aqui em Floriano para serem exibidas nos telejornais de Terezinha. Uma boa noite para vocês. Uma boa noite para vocês.